Consumir suplementos termogênicos e incluir alimentos que são termogênicos naturais na dieta pode ser uma estratégia boa para acelerar a queima de gordura. E eu vou te explicar porquê. Roda a vieja! Não esquece de deixar seu like nesse vídeo para dar uma força para o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mas o que é um termogênico? Tem muita gente com dúvida sobre como ele age no organismo para promover emagrecimento, mas calma que eu vou detalhar isso para você. Termogênico é qualquer nutriente ou substância que aumenta a produção de calor no nosso organismo. Esse aumento da temperatura corporal, que também acontece quando fazemos exercícios físicos, por exemplo, vai transformar as calorias da gordura corporal e da alimentação em energia. E queimando essa gordura para produzir energia, consequentemente, pode ocorrer, vai ocorrer, o emagrecimento. E apesar de poder ser utilizado por pessoas sedentárias, sozinho ele não faz mágica, gente. É preciso aliar o uso dessas substâncias com uma baixa ingestão de calorias e aí a prática de exercícios físicos. Eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de gordura em nosso corpo. A gordura branca e a gordura marrom. A branca é a que fica acumulada naqueles pneuzinhos, entre os órgãos, nos flancos. Essa gordura armazena energia. Já a gordura marrom é uma gordura especial, que produz calor e queima calorias quando ficamos no frio. No caso dos termogênicos, eles agem principalmente aumentando a atividade dessa gordura marrom, que aumenta o metabolismo corporal, mas induzindo também a transformação da gordura branca em gordura marrom. E é por isso que eles são considerados emagrecedores muito eficientes, principalmente quando aliados aos exercícios físicos. E além de ajudar no emagrecimento, os termogênicos também aumentam a disposição durante os treinos, já que muitos deles são estimulantes naturais. Alguns deles também são antioxidantes, melhoram o processo de recuperação no intervalo dos treinos. Já outros aumentam a eliminação de água através da urina, diminuindo o inchaço devido à retenção de líquidos. E no geral, eles são consumidos antes do treino, mas podem ser tomados nos dias em que você não vai treinar. Eu vou te falar agora quais são os termogênicos naturais. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, eu te peço novamente para deixar seu like e se inscrever aqui no canal também. Eu não poderia deixar de falar dos termogênicos naturais. Os mais conhecidos são gengibre, a laranja amarga, a pimenta vermelha, a canela e a cafeína. A cafeína presente na fórmula da maioria dos termogênicos contribui para o emagrecimento, porque vai aí aumentar a ação das enzimas que quebram a gordura para que ela possa ser fonte de energia. Agora, na hora de consumir, se o termogênico tiver cafeína, ele não deve ser utilizado durante a noite, pois vai causar insônia e pode prejudicar o seu sono. Bom, e não para por aqui, porque a lista de alimentos termogênicos é grande. Eu vou dar alguns exemplos. Tem couve, brócolis, alinhaça, as gorduras vegetais, incluindo a gordura de coco, os derivados do chocolate, além do pó do guaraná e as oleaginosas como castanhas e amêndoas. E no caso dos termogênicos que tenham substâncias medicamentosas na fórmula, como a efedrina, a sinefrina, os hormônios, substâncias diuréticas e até antidepressivas, aí a prescrição deve partir do médico. As fórmulas dos termogênicos também podem conter outros nutrientes para complementar a dieta, como vitaminas e aminoácidos. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de compartilhar ele no WhatsApp. E você pode conferir mais conteúdos como esse, clicando nos links da sugestão que estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.